É bom vindo de fora porque não sabe de nada Eu nem sou daqui, nem vim pra ficar, nem perguntei nada, nem quero, nem conversa Porque eu quero conversa com ele Eu quero ter intimidade com ele, eu quero babar ele Minha preparação foi sempre no monte, eu tive esses dias no monte aqui Não é preparação humana não, é celestial Qual é a tua faculdade celestial? Qual é o teu curso? Joelhologia, cara no pó Enquanto muitos estão querendo ser, eu estou querendo não ser Enquanto muitos estão querendo aparecer, irmão, eu estou querendo desaparecer Que ele cresça e que eu suma Tem que ter o renome, pregador, dar ré no nome e botar o nome de Jesus na frente Quem tem que ter o nome, é ele Quem morreu foi ele, quem assustou foi ele